E um candidato a vereador foi preso com exatos 15.300 reais, escondidos dentro da onde? Da cueca, no interior de Sergipe. O dinheiro foi encontrado depois de uma denúncia e a polícia militar suspeita de compra de votos. Edilvan Messias dos Santos foi revistado enquanto fazia campanha na rua. Ele afirmou que o valor era para comprar um carro. O dinheiro foi apreendido e o candidato liberado depois de prestar depoimento.